Música サブト BGM Yes! miten 大興奮のバトルのはじまんだ! O que é isso? Chegou a cara de Oh, yeee! Oh! Éé! Oh, yeee! Ai-ji! Ohhhh! Ohhhhh! Éééééééé! Seen a! Seen a! Eu e Smaller! Rock adversity! Beleka-n! oi e Gunna! O-i You are a T-1! Echem-n! Echem-n! Vai! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí! Tomei o que dá! Icou? Icou? Eu vou sair! Eu vou sair! Obrigado por assistir! 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 Obrigado! Obrigado!